Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal. Hoje estou trazendo para vocês a conclusão aqui do nosso projeto. Um projeto que demorou para mim gravar, mas enfim, estou trazendo para vocês a última aula. E nessa aula nós iremos aprender o que? Vamos aprender a pintar a taça, ela aqui, a sua transparência. Vamos aprender a pintar essa folha e esse botão. Essas três folhas eu fiz fora do vídeo, mas essa daqui e esse botão eu fiz gravando essa aula. E também nessa aula você vai aprender a fazer esse botão que está solto aqui por cima da mesa. E também eu vou estar mostrando para vocês alguns acabamentos que eu faço aqui desse lado. Sobre as uvas, sobre acabamento de sombra, de luz. Então é assim pessoal, se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. E quem já é inscrito, não se esqueça de curtir, compartilhar, porque vocês fazendo isso, vocês estão me ajudando. Eu ajudo com vocês com o conteúdo e vocês me ajudam deixando o seu like e os seus comentários. Então pessoal, vamos para a nossa aula, chega de enrolação e vamos assistir. Então pessoal, aqui eu já pintei a parte do fundo. Bem simples, coloquei as fitas, vocês estão vendo que eu coloquei fita aqui. Vocês vão colocar a fita para dar uma limitação, onde você vai querer o seu fundo. Se quiser, espumado, vocês podem fazer. Vou fazer assim para... Eu quero cortar talvez esse pano aqui e colocar numa... Como é que diz? Numa moldura. Vamos para ver como é que vai ficar. Aí você coloca a fita para cá. Vou pegar aqui a régua para vocês verem uma coisa. Mas aqui é uma opção que vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui eu tenho uma régua, essa de patchwork. Aí vocês vêm e colocam ela para ficar certinho, tá? Mas se você não tiver esse tipo de régua para fazer a mesa, vocês vão pegar, tirar uma medida. Vocês pegam uma fita médica ou uma régua de escola e tiram uma medida daqui da fita para essa outra fita 8,5 milímetros. Ou então você pode colocar só 8. Eu coloquei assim por causa que tem aqui esse botão. Se eu colocar mais aqui o risco, ia ficar muito embaixo, muito em cima do botão. Aí temos aqui a folha. Vou tirar aqui a fita. Você vai pegar aqui a folha. Eu risquei agora, né? Tem a folha aqui. Eu ia colocar esse risco mais para cá, mas eu até pensei em colocar mais. Não, mas eu vou deixar aqui mesmo. Aí vocês pegam aqui, ó, nessa direção aqui, ó, do talo dessa folha. Deixa assim nessa posição. Aí você dá uma riscada. Risca aí. Aí aqui, nessa parte aqui, você vem fazendo uma curva para fora, ó. Dessa maneira aqui. E a outra para dentro. É para dar um volume aqui para o tecido. Na hora de pintar, vocês vão entender. Para dentro, para fora. Foi por isso que eu deixei assim, porque eu não queria fazer por aqui por perto. Agora aqui, vocês vão deixar do jeito que está. Vou fazer o preenchimento com vocês aqui, dessa base aqui, onde vai ser a mesa. Aqui eu vou estar usando o mostarda. Pode ser ocre, mas eu estou com pouco ocre. Por isso que eu não peguei ele. E aqui, estou usando o chocolate. Deixar mais aqui. Vou só abaixar aqui um pouquinho, porque senão a minha mão vai ficar na frente. Começa aqui, onde tem a fita. Pode ser amarelo pele, pode ser ocre. Qualquer tom, assim, que dê para fazer mesa. Primeiro aqui, o contorno. E aí, você vem com chocolate, com outro pincel. Aqui é onde eu entrei com o lápis, você coloca o chocolate. Aí você vem esfumando para cima do mostarda. E aqui, que vai para fora, aí você vai fazer contorno. Faz contorno aqui da folha. Aí espuma. faz aqui o desenho da folha como se fosse a sombra dela por cima da mesa. mas aqui ainda não é uma sombra marcada. Precisa obituar só para dar uma leve espumada. aqui nessa parte onde eu quero. Essa parte aqui onde estou marcando, eu vou fazer o preenchimento com com palha. Toda essa parte aqui onde está toda aqui essa parte vai ser com palha. Pega o pincel número 10, número 8, aí você vem só com palha fazendo o preenchimento. Tchau. Agora o próximo passo é tirar aqui a fita. Vou tirar aqui para vocês verem esse daqui, como é que ficou bem certinho. agora vamos fazer o próximo passo que é usar extensio nessa parte daqui de baixo. Depois eu vou colocar a fita novamente para o lado daqui. Então pessoal, vamos continuar aqui na toalha. Fizemos aqui a dobrinha, que nós temos aqui esse alto relevo. para cá vai tipo assim uma ondinha que vai ter aqui. Então aqui eu vou pegar o cinza lunar. Tiro o excesso aqui no pires. Pincel pituar. Vou aproximar agora para vocês aonde é que eu vou trabalhar. Que vai ser agora aqui. Aí você vai entrar aqui com o cinza lunar. veja como eu vou fazendo as pinceladas. Ó, vem dessa maneira aqui, ó. Pega aqui mais um pouco. Vamos fazer aqui uma dobrinha. aqui, ó. Aqui, bem suave. Bem, você vai trazendo de pouca tinta. aqui. E aí, aqui, ó. Certo, mostrar aqui pra vocês aqui que não está mostrando, só passando aqui nessa lateral fazendo assim um sujeirinho aqui com o restinho de tinta que tem no pincel aqui ó já vem aqui por debaixo da uva por debaixo do cálice por debaixo do botão pega aqui mais um pouquinho de tinta, é bem pouquinho aqui seguindo pra cá vou aqui por debaixo dessa rosa aqui bem suave aqui por debaixo da uva vou puxar pra cá de novo a câmera e aqui só uma sujeirinha por aqui fez isso vou deixar a câmera aqui um pouquinho mais pra cima eu vou vir com um estêncil olha eu vou usar esse estêncil aqui esse estêncil aqui eu comprei pela internet a série dele é 52060 ele foi 12 reais e eu comprei ele com a selma crementino caso você goste de comprar com ela é só você chamar ela aí que ela atende vocês então vou colocar o estêncil onde eu quero que ele fique aqui ó nessa finalização deixa eu fazer aqui um negócio aqui primeiro deixa eu pegar aqui a fita bem aqui eu vou colocar a fita ó daqui pra cá vou deixar aqui marcado vou deixar aqui marcado deixa aqui essa beirinha vou colocar a fita aqui e agora vou colocar a fita debaixo dessa outra fita essa fita aqui eu cortei pequena porque eu cortei maior não tem problema não que eu emendo aí vem ó coloca aqui vou tirar aqui um pedacinho desse que vai precisar de um pedaço aqui pronto tá fiz coloquei aqui a fita uma duas vou retirar essa daqui retiro ela e vou posicionar agora desse barrado pra cima deixando aqui nessa posição pego mais um pedacinho de fita pego mais um pedacinho de fita vou isolar essa parte aqui porque senão pode borrar pra cá vou colocar vou vir com extensio coloco ele aqui na posição que eu quero vou colocar aqui uma fita pra segurar pincel pincel pituar e o a cor que nós usamos de base aqui foi o mostarda então eu venho aqui com mostarda vou fechar essa tinta aqui ó dou uma batidinha aqui e venho batendo aqui ó então pessoal pra esse vídeo não ficar muito extensa eu vou fazer é só bater o extensa esse processo que eu tô fazendo aqui vou fazer esse pedacinho pra estar mostrando aqui pra vocês agora pego o chocolate vou fazer esse pedacinho restante eu vou fazer fora do vídeo senão vai demorar muito pra pra mostrar essa parte vem com chocolate aqui nessa parte de baixo vem mesclando aqui com com a o o mostarda agora eu vou abrir o o marrom o marrom venho mais aqui em cima já não trago pra cá pra baixo aqui ó nessa direção só vou fazer aqui nessa parte de cima feito feito agora vou abrir o rústico só agora bem aqui no começo pra dar essa profundidade e esse processo vou fazer todinha aqui nessa parte agora vou fazer aqui fora do vídeo eu sem querer botei a câmera muito alto não vi que tava gravando direito aqui pessoal acho que deu pra vocês verem aí mas não ficou muito boa a imagem porque vai ficar um pouco de pra cá assim a imagem eu vou voltar de novo aqui agora que eu vim olhar aqui tava muito longe a câmera então não deu pra mim ver como eu tava pintando começo com o mostarda vou só repetir aqui o processo venho agora com chocolate e agora venho com a sequência venho com o marrom deixa eu pegar aqui ele já tava pegando o rústico mas a sequência é o marrom vem batendo agora eu vou pegar o rústico vou tirar aqui pra vocês verem como é que tá ficando como é que tá ficando ficando assim ó vou tirar aqui esse excesso então agora eu vou tirar aqui o estêncil coloco pra cá vou tirar vou tirar essa fita aqui deixando aqui onde tava certo certo agora eu vou colocar de novo a fita agora eu já vou colocar aqui por cima ó aqui na parte de cima vou vou segurar ela pra cá e agora vou só ajeitar aqui senão vai sair torto vou colocar mais uma aqui vou colocar mais uma aqui essa aqui já tá unha feia assim eu gosto de ensinar pintar a mesa gente dá mais trabalho do que pintar o bule do que pintar a ânfora mas é assim eu vou mostrar pra vocês esse processo a pessoa não sabe o processo aqui ele é muito conhecido distência mas eu vou dar minha dica aqui como é que faz tá agora pra cá eu vou usar o marrom o marrom café não chocolate quer dizer gente só tô pegando aqui ele aqui que tá seco marrom agora eu venho com a fita bem mais ou menos aqui nesse sentido aqui agora eu vou trocar de pincel meu com o pincel pintual maior deixa eu ver aqui aí eu venho com mostarda pires batidinha no pincel venho aqui nessa fita daqui pra dentro já venho com o marrom café ó daqui olha só eu já falando o nome da tinta errada lembrando que eu tô usando pra cima do mostarda no vídeo tô falando marrom café trocar a cor da tinta agora venho batendo aqui porque aqui tem o stencil e aí aqui embaixo eu vou trazer agora o marrom ó aqui por debaixo bem aqui ó já vou trazer o marrom e agora o rústico ó rústico e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora, com o rusco, já venho assim, ó, aqui, ó, aqui, sombreando só na parte de baixo aqui, aonde tem o stencil. Vamos ver como é que tá ficando, tá ficando ótimo. Então, agora, deixa eu trocar de pituá, que esse aqui já, troquei aqui de pituá, agora vem de novo com o marrom, com chocolate, quer dizer, chocolate não, comer com o marrom. Aqui, ó, marrom. Deixa eu tirar meu braço do meio, tá pra cá. Vou tirar meu braço do meio, tá pra cá. Vou fazer um pedacinho de mais um pouquinho aqui, mostrando aqui pra, olha como é que fica meu dedo, gente. Aí, vem aqui, ó, com o rústico, por debaixo aqui do stencil. Só veja onde eu vou colocando. Eu sou esquerda, pra mostrar pra vocês é meio difícil, né? Então, eu tenho que tá colocando... Vamos pra cá de novo. Agora aqui, ó, pra mim fica boa nessa posição aqui, mas daqui pra cá já fica meio... Meio enrolado. Tem que tá segurando o stencil. Aqui só é o rústico que eu tô colocando. Não é do stencil pra dentro, só aqui lá de fora. Então, bora ver aqui... Eu vou tirar aqui pra ver como é que ficou o resultado. Tirei aqui o stencil, vou tirar agora essa fita aqui. Volto com ela, essa fita, pra cá, ó. Tirei aqui um pedaço. Volto pra cá. Tirei aqui um pedaço da fita. Ó, coloquei fita aqui e aqui nessa parte. Porque agora a gente vai fazer esse outro pedaço aqui. Agora você vem com o mostarda aqui. Deixa só... O jeito que tá aqui, ó, minha mão fica por cima. Então, eu tenho que pegar, mudar a posição da câmera. Pra vocês poderem ver o que eu tô fazendo. Então, vem aqui. Pode emendar com essa outra, com a outra base de cima, que já tinha feito. Chocolate. Então, lembrei de mim? Tirei falar um pouco de papel. Ó, fez isso, agora venho com marrom. Agora venho com rústico. Gente, meu rústico tá uma pedra de duro. Nossa, tá cheinho o viro, mas tá uma pedra. O meu marido pediu assim, meu, ah, já comprei tinta pra ti, porque as tintas são vividuras. E é mesmo, vividuras. Agora eu vou começar com o rústico aqui, dando profundidade pra esse pano. E agora você vem bem de leve pra cá, ó. Não desce muito ele pra cá, ó. Só aqui em cima, aqui. Agora pego outro pincel, um da série 421, pra fazer esse contorno aqui, ó. Do tecidinho. Dando profundidade pra ele. Depois que seca essa tinta, eu venho retocando aqui também. O rústico não tá pegando direito, porque é muita camada de tinta. E ele não tá pegando bem, mas na segunda camada ele já vai ficar bem escurinho. Pronto. Vamos ver como é que tá ficando. Tiro as fitas. Agora temos aqui o paninho por cima da mesa. Agora eu vou lavar aqui o pincel, gente, que tá tudo sujo de cor, nos tons de marrom. E eu vou voltar pra fazer o retoque aqui da nossa mesa. Então, pessoal, aqui, ó. Volto com palha. Fazendo aqui esse contorno. Deixa só mudar a posição de novo aqui. São detalhes que a gente tem que fazer. Eu vou tá mostrando pra vocês. Não custa nada tá mostrando, né? Não vou deixar vocês por fora, não. Tem que ver os detalhes aqui. E... Olha aqui, você vê que... O estêncil ficou branco aqui. Você vai vir com o tom palha que nós usamos. Aí você pega aqui agora o cinza lunar. Aqui, ó. Pega agora o cinza lunar. Dou uma batidinha aqui no pires. Aí você vem continuando aqui, ó. Espera secar aqui a sua pintura do estêncil. Só que uma sujeirinha. Criando assim umas dobrinhas aqui. E... Aí eu venho seguindo pra cá. Venho completando aqui com palha que faltou. E... 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 Então, esse outro lado aqui eu vou fazer fora do vídeo. Eu vou fazer aqui, somente essa parte, pra vocês entenderem. Aí, agora vem aqui, ó. Com cinza lunar. E fazendo bem de leves aqui, umas sujeirinhas. Ó, agora o branco você vai colocar aqui, ó, nessa posição. Ó, veja aqui, ó. Coloquei aqui, vou esfumar pra lá e pra cá, ó. Pra dar esse volume de dobra, de volume de... Do lado aqui do tecido. Ele tá pra cima, essa parte aqui tá franzida assim pra cima. Mais um pouco de branco, ó. Vem aqui, marca. Vem pra cima. Pra lá. Faz aqui o contorno. E aqui, tá pra baixo, ninguém vai trabalhar com o branco aí. Aqui, tem uma dobrinha, então você vai iluminar essa dobrinha. Aqui. Então, esse processo, gente, vai tá Eu vou repetir, essa mesma coisa é lá Pro outro lado, tá? Porque esse vídeo Vai ficar muito, muito grande Essa parte de pintar De pintar Pano, essas coisas Demora muito, então é a mesma coisa É repetitivo, veja que o branco Vem seguindo daqui pra cá Faz aqui um pouco de branco Aqui, uma sujeirinha Dando volume Então, agora vamos para Sombrear Por debaixo da rosa O canto do pincel Vem aqui por debaixo dela Só aqui Volta aqui com um pouco de cinza lunar Já secou Agora que eu pintei, mas já secou Deixa aqui, ó Bem profundo mesmo Bem escuro Então, vamos lá Mais aqui. E agora vem com cinza chumbo. Fecha a porta aí, por favor. Aqui, por debaixo da rosa, você coloca o cinza chumbo, pra dar mais profundidade. E aqui. Então, do outro lado, vou repetir esse processo, tá, gente? De parte de sombra. Sempre que vocês vão observar pela foto, primeiro eu coloco o cinza lunar e depois eu coloco o cinza chumbo. O cinza chumbo é bem pertinho do risco da rosa ou da uva. Do outro lado também vai ser do mesmo jeito. Vou pegar aqui um pouco do cinza lunar. Sempre quando eu pintar, é ficar olhando bem a foto de referência antes de pintar. Ver onde ficou que eu coloquei tinta. Será que a Cristina colocou cinza chumbo bem aqui? Não, não coloquei. Veja que eu não coloquei. É aqui, ó, aonde eu quero marcar essa sombra. Depois de seco, eu venho retocando. Vamos fazer mais um pedacinho. Aqui. Cinza lunar primeiro. Aqui no cabinho. Outra coisa que eu também quero explicar pra vocês sobre esse cabinho. Ele é torto. Pode ver que ele tá torto, ó. Bem aqui, ele corta na mesa, que ele vai ficar um pouco elevado. Você vai vir com o cinza lunar aqui. E vai trazer pra cá o cinza lunar, ó. Vem. E agora, emenda aqui, ó. Pega agora o cinza chumbo, começa daqui. Que é essa parte, é a sombra dessa parte do botão. Aí você agora vem. Concisa chumbo aqui, ó. Bem, bem pouquinho. Essa parte aqui, ó, tá encostado na mesa. A parte do botão, do cabinho. Essa parte tá encostada na mesa. Então, aqui você já coloca o cinza chumbo bem certinho nele. Mas aqui você não coloca. Depois de pintado, vocês vão entender por quê. Porque essa parte tá elevada. Ela não tá encostada na mesa. Então, é isso aqui, pessoal. Eu vou agora fazer essa parte de sombriamento da mesa. E já trago o resultado pra vocês. E verem como é que vai ficar a foto. Deixa eu só tirar aqui a tinta. Mostrar um pouquinho de longe. Olha, assim que tá ficando. Então, pessoal. Vamos dar início aqui a nossa aula. Pintando a nossa taça. Primeiramente, você vai começar com vermelho vivo. Aqui nessa posição. Começa aqui por debaixo desse risco. Você vem com vermelho vivo. Traz mais um pouco aqui. Você vai colocar o vermelho vivo aqui. Pega mais um pouquinho de vermelho vivo. E você vai dar bem aqui no contorno. Agora você vem com vermelho tomate. Aqui, ó. Nesse espaço. Onde ficou bem branquinho. Vermelho tomate. Você vai fazendo o preenchimento onde não tem tinta. Você deposita a tinta e depois você vem espumando pra cima do vermelho vivo. Então, veja que temos aqui dois tons de base. vermelho tomate, vermelho tomate, vermelho tomate, vermelho vivo, vermelho vivo e vermelho vivo. Agora, aqui, você vai colocar um pouco de vermelho vivo. E agora o vermelho tomate. Aqui. Agora, você vai pegar, guardar só a tinta, né? Vou guardar aqui a tinta. E vou vir com púrpura. Pincel pituar. Dou aqui uma batidinha aqui no meu pires. Agora, eu vou vir aqui nessa direção aqui, ó. Veja que eu marquei com púrpura e depois que eu venho esfumando. Aqui, ó. Vem colocando. Agora, desse lado aqui, você vai pegar a tinta e vem aqui onde você colocou o vermelho tomate. Aí, você vai colocar também o vermelho, o púrpura. Existe algo de vermelho púrpura. Até púrpura. Vem esfumando. Vem trazendo pra cá, ó. Esfuma. Troco de pincel. Vem agora com púrpura. Bem aqui. Faz o contorno lá atrás, aqui em cima. E você vem levemente esfumando. Vinho. Aqui é onde eu coloquei o púrpura, eu vou colocar o vinho. 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 da série 421 já vou arrumando aqui os cantinhos o berinjela você vai colocar ele aqui o berinjela vou começar com o azul o azul bebê lembrando que o fundo tem azul bebê então a gente já vai começar com ele porque ele é uma taça que está transmitindo o outro lado ele está de transparência né então aqui vamos colocar o azul bebê fizemos isso agora vem com azul inverno o 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 Aqui dentro, do mesmo jeito, coloca aqui o azul inverno. Agora você vem com cinza lunar. Aqui eu já tinha colocado o azul cinza lunar, só vou colocar agora um pouco de azul inverno. Aqui o azul inverno. Aqui o cinza lunar. Agora o cinza chumbo. Tinta de um lado, você vem aqui fazendo contorno, limpa o pincel. Pode vir com cinza chumbo daqui e desce um pouco para cá. Tiro a minha tinta. Seja natural. Seja natural. Tinta aqui de um lado, vem lá no contorno. Sépia. Vou pegar aqui o sépia de um lado do meu pincel. Tiro o excesso aqui no pires de um lado e venho fazendo aqui no contorno. Seja natural." Seja natural. Seja natural. Espir Agora eu venho aqui com o amarelo cádimo Desse lado aqui Dá um pouco de brilho aqui em cima Amarelo canário Aqui nessa parte que vai ser a luz A gente vem colocando o amarelo canário Vamos esperar secar aqui Para poder fazer a transparência Enquanto isso vamos pintar A parte de baixo aqui da taça Primeiro vou começar aqui com siena natural Cinza lunar Deixa eu colocar aqui mais perto para vocês verem Agora o sépia Aqui por baixo Bem aqui Continuo nesse daqui Siena natural Cinza lunar Sepia Já vem com branco aqui 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 vai fazer o preenchimento com siena natural Aqui Pessoal vocês vão achar estranho porque eu estou gravando aula Só mostrando o vídeo Quase não estou falando Estou gravando Porque eu queria terminar esse projeto Mas a zoada Está constante aqui por perto de casa É som ligado Aí Para não aparecer muito no vídeo Porque senão não tem como publicar Por causa que lá no Youtube Se tiver algum som de música Não publica o vídeo por causa dos direitos autorais Cinza lunar Não tem como publicar Não tem como publicar Vamos lá. Agora vou vir com Sépia De um lado do meu pincel Trabalhando Dessa maneira Faz um risquinho aqui Outro E mais outro São três riscos bem aqui Então pessoal Vou continuando aqui Ó, daqui Você vai fazer um risco Ó, vem aqui Um Dois Três Quatro Tem que ser com o pincel bem fininho Pra fazer esse risco Ele não vai até chegar aqui Ó, embaixo Vai só até aqui mesmo Pego de novo Pego de novo tinta Tiro o excesso Agora venho daqui Faço um risquinho Vou puxar daqui Pra cima Um pouquinho Não chego a emendar com esse Ele vai só chegar próximo Mas não emenda Faço só a sujeirinha aqui Dou uma hidratada aqui no pincel Pra amolecer as cerdas Agora Vamos trabalhar com outro Descadinho Ó Daqui Pra cá Vai fazendo dessa maneira E vai arrumando aqui no começo Vem agora aqui Agora aqui com sépia Estou usando só sépia, né? Eu falando aqui sépia Mas eu não troquei de tinta Vem aqui, ó Passo mais um riscadinho aqui E agora Vem o branco Vamos lá com o branco Aqui já coloquei Vou repetir Agora vem aqui Nesse meio Onde não coloquei o sépia Onde não tem o sépia Você vem, ó Com o branco Onde não tem 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 o branco Onde tem o branco Onde tem o branco Onde tem o branco Aqui. 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 Agora vem nessas partes aqui, onde não tinha colocado o sépia. Vem bem no meio. Começa daqui do meio, depois vem esfumando devagarinho. Agora aqui. Tá, já usamos aqui o branco, agora eu vou vir com o amarelo cádimo. Por cima aqui do branco, bem aqui. Aqui, ó. Tá, já usamos aqui. Aqui, ó. Eu vou reforçar o berinjela. Aqui. E veja que depois de seco, pega bem a tinta. O nó que você tá preenchendo, a tinta não pega direito. Aqui pega a seca bem rápido. Como eu falei pra vocês, eu gravo o ventilador ligado. E pega bem a tinta. Deixa aqui. Vem colocando um pouco de berinjela aqui em cima. Agora vem com o branco. Pega o tinta, vem bem aqui. Vou deixar aqui bem marcado. E vai seguindo aqui o processo. E vem esfumando aqui pra baixo. Olha aqui a direção que tem o vermelho vivo. Você vai vir nessa direção do vermelho vivo. E vai se호roingo. E aí? E olha aqui. Pega um pouco do branco E bem aqui você vai dar um leve riscadinho Aqui é bem fosco, bem de leve Agora vem aqui para esse outro lado Ou aqui Primeiro não precisa nem pegar tinta Vem só com a sujeirinha que tem no pincel Você vai colocar aqui o branco Espuma um pouquinho para cima E um pouquinho para cá para o lado Pega aqui só um pouquinho de tinta Tira o excesso Fazer só mais um pouco Cuidado aqui na hora de você fazer Esse reflexo com o branco aqui Se você não botar muita tinta Só sujeirindo o pincel aqui em cima Eu pego pouca tinta Veja que eu vou pegando de quantidade pouca Agora aqui atrás Ó, vem agora aqui Um riscadinho lá perto do dourado Bem sutil Bem mesmo um pouquinho Ó, aqui é onde a gente é deixada em branco Você coloca aqui um pouco de brilho E para a parte de dentro da taça Agora gente, é o seguinte Estou deixando passar o carro de propaganda Hoje foi o dia de passar mesmo muito carro De propaganda Dia todo Ai, isso vai ser que eu estou dando raiva disso Tá, fiz aqui, ó Essa parte de iluminação é a parte de dentro Tinta Aqui o vinho aqui fora Vem aqui na taça Você vai dar uma sujeirinha de branco É lá para o lado de lá O vinho Aqui está refletindo um pouco de luz Não é o vidro Aí Vem para cá um pouco Deixa eu hidratar meu pincel Porque minha tinta está Está dura aqui no pincel Aí, gente Aqui você vai levar um pouco Assim, sabe Bem de leve Veja que eu coloquei aqui Eu vou puxando de leve Bem, bem pouquinho mesmo Aqui também, ó Pega o tinta Aqui Um pequeno reflexo aqui Do vidro Seguindo essa direção aqui Eu vou colocar Só mesmo uma sujeirinha aqui, ó Não peguei tinta Só uma sujeirinha Só para Dar um pequeno Tom aqui de vidro Agora aqui Sem pegar tinta Só A sujeira que tem no pincel Agora veja que eu estou pegando tinta Aí quando você vai pegar aqui E vai dar um ponto de brilho aqui Ó, e suja para cá Para baixo um pouco Aqui mais um pouco Aí você pode pegar Limpar bem o seu pincel Tira todo o excesso do branco Como eu tirei E você vai fazer isso aqui, ó Para dar uma impressão De vidro mesmo Tendo cuidado, gente Esse aqui, ó Não é para você pegar E riscar com o branco É só para dar uma intenção De que aqui tem um vidro Agora eu vou mostrar aqui O resultado Como ficou Eu vou mostrar aqui Para vocês Tá vendo aí, ó Como fica Tirando de perto a imagem Fica assim O reflexo todo grande É aqui do lado da taça Aqui ele vai sumindo Aqui esse branco Quando secar mesmo Aqui vocês vão ver Que nem vai aparecer muito Depois que seca Depois eu venho retocando Só aqui Chegou aqui Aqui eu paro Porque aqui Ele vai ficar bem transparente Aqui fica do jeito que está aqui Não muda nada E assim está ficando Nosso projeto Então pessoal Já comecei aqui A pintura da folha Como eu falei para vocês Que eu ia gravar Aqui Eu vou dizer para vocês O processo dela Que é o mesmo Dessa daqui Daquela do mesmo jeito Que eu costumo Sinar vocês pintarem A gente vai fazer o mesmo Como eu fiz aqui Eu vou fazer também Com vocês aqui Ó Diluente no pincel Vê de pistache Vem aqui nesse meio E agora vem puxando De dentro para fora Pego mais tinta Ó Movimento De dentro Para fora Veja aqui Onde eu vou colocando Ó Daqui para cá Ó Aí vem espumando Agora venho daqui De fora Para dentro Espuma para cá Ó De fora Para dentro Ó Fez isso Agora pego aqui O verde grama Que foi a mesma coisa Que eu fiz aqui Coloco o verde grama Aí vai de dentro Para fora Como esse projeto Aqui Ele foi um projeto Com bastante Elementos Teve muitas aulas Não deu para fazer Só numa aula Então eu achei assim Que como eu já dei Muita aula de folha Para vocês Eu acho assim Que não era necessário Trazer A aula Pintando Todas as folhas Deixei só essa aqui Aí vem agora aqui ó De fora Puxa para dentro Você começa aqui O mesmo processo Que eu fiz aqui Começo daqui E puxo para dentro Novamente Aqui E puxa para dentro Ó Movimento de vírgula Lavo Lavo meu pincel Pego novamente Aqui O verde pistache Cristina Mas você não já usou O verde pistache Já Mas eu venho Novamente Com ele Antes de vir Com o branco Primeiro Eu coloco ele Aí eu venho Aqui com o branco Olha só Com o meu dedo Como é que fica Acabei de borrar Não adianta Nem pintar a unha Aqui não Eu vou As unhas Ficam feias Porque vai Metendo Sujando né Com tinta Às vezes Eu prefiro nem pintar Ó Branco Começa bem daqui ó Em cima do verde pistache Depositor ó Começa a dar Mais Uma pincelada Do mesmo canto A tinta penetra No tecido Aí você vê Ó Esfuma Aí aqui do mesmo jeito Ó Fico aqui ó Depositando a tinta Depois eu trago pra cá Quando chega nas três Nevura Igual fiz aqui ó Quando eu chego Nas três nevura A outra aqui Eu não pego tinta Só a sujeirinha Da tinta Que tem no pincel E aqui desse lado Eu vou pegar bem pouquinho Tira o excesso Veja que eu tô tirando Aí vem ó Desse lado Ó Uma Duas Três E mais uma aqui Vou colocar aqui um pouquinho De verde Pistache Em cima Pronto Agora Lavo o pincel Já fizemos A base Já temos Nervura Já temos Vou tirar aqui o verde Pistache Vou tirar o verde Grama Que eu não vou mais precisar Agora eu vou usar O verde Pineiro Canto do pincel Aqui Aqui perto Aonde vai sair Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem ó Daqui vai sair o cabinho Pra cá Aí você vem com ele Pra cá Aí vai Vim aqui na nervura Aí depois que você faz A nervura Você vem ó Esfumando um pouco Do mesmo jeito Eu fiz aqui ó Canto do pincel Venho agora aqui 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 Gente tá tão difícil Pra gravar aula Agora nessa época De política Meu Deus É muita zoada Muito carro passando Eu tava gravando Eu tava gravando a aula Daqui Da Do Da taça Foi muita zoada Então eu tive que editar Tirar Em algumas partes Eu tiro o som Vocês vão ficar só vendo Pintando Pois é Por causa disso Porque as vezes Muito barulho Acaba atrapalhando Na hora da De publicar Olha que folha linda Que ficou Eu vou fazer o acabamento Nessas daqui Pra vocês verem Deixa eu só fazer aqui O cabinho Dessa outra folha Que ela já vem Daqui Pra cá Dá pra eu ter feito Mais uma curvinha Pera aí Deixa eu pegar outro pincel Não, mas agora Já tá feito Não tem mais Mais jeito Era pra eu ter feito Uma curva aqui Ficou muito reto Mas a gente arruma Aí Aqui Já vou colocar O cabinho Pra cá Saindo Dessa daqui O cabinho Já vem pra cá Aqui Vou fazer aqui A pontinha Da folha Você já pode pegar Fazer aqui Tipo os espinhos Não precisa Fazer muito Só pra Não receber Crítica Aqui no canal Gente Eu já recebi Crítica Por causa disso A pessoa diz É, mas Essa pintura É muito boa Mas você Não coloca Os espinhos A pintura De rosa realista Tem que ter espinho Serrilhado Eu acho Que ele quer dizer As pessoas Às vezes Critica Então vamos colocar Aqui Se é pra colocar A gente coloca Então pronto Vai colocando Aqui Pra essa pessoa Não vir de novo Fazer comentários Contra o construtivo Engraçado Engraçado, né Que eu coloco O vídeo aí Pra vocês Peço Pra vocês Fazerem Os comentários E não Ninguém faz Me elogiando Mas quando é Pra fazer Crítica É bom Demais, né É ruim Pra não dizer Do contrário Então você Vem fazendo Alguns aqui Pra não ficar Sem o Serrilhado Eu acho Muito bom Quando eu leio Comentários De vocês Que eu vejo Vocês falando Que estão gostando Mas eu vou Dar uma olhada Nos Nos vídeos Cadê Os comentários Cadê As curtidas Tem 500 De visualização 400 Visualização Comentário Só tem 4, 5 Curtidas Só tem 10, 12 Piora gente Que dá vontade De desistir, viu Desistir Porque As pessoas Têm que valorizar Mais o trabalho Da gente Ó Vem aqui Com verde Pinheiro Faço aqui Mais nevurinha Aqui pelo Meio Sempre eu faço A nevurinha Com branco Mas aqui Já vou fazer Com Verde Pinheiro Mesmo Aqui Deixa eu fazer Um Serrilhadinho Aqui Aqui Por falta De serrilhado Tá aqui Então pessoal Agora eu vou pegar Aqui o azul Petróleo Você pode usar O verde Pântara Eu vou querer Colocar aqui O azul Petróleo Pra combinar Um pouquinho Com esse fundo Ó Você vem Com o azul Petróleo Aqui Olha que Toque Vai ficar Essa nossa Folha Ó Gente Aqui Fica assim Meio azulado Vocês vão gostar De pintar Essa folha Já vi Que vocês Já arriscaram Aí o pano Já vão Já estão Só esperando Esse vídeo Que é o último Vídeo Da aula Mas agora Já vai saindo Viu gente Demoro Pra pintar Mas Tá saindo Olha só Que lindo Fica com esse Tom de azul Vamos colocar Um tom de azul Bem pouquinho Aqui Olha que charme Aqui Aqui Também Um pouquinho Aqui No vídeo Talvez nem Apareça direito O azul Petróleo Mas quando Vocês pintarem Vocês vão Gostar Então bora lá Vamos aqui Para o Botão Então pessoal Aqui já Tô com o meu Vermelho Pra gente Fazer esse Botão Canto do Pincel Você vai Vim aqui Com o Vermelho Vivo Só faz O preenchimento Feito O processo Agora Venho Com Púrpura Você vem Contornando Aqui Por cima Veja onde Eu vou Colocando Aqui Olha Esse botão Vai ficando Lindo Lindo Agora Eu venho Novamente Com o verde Pistache E o verde Grama Verde Pistache Verde Verde Grama Ai Graças De que Passou Mais A zoada Pra ali Agora Eu venho Com o verde Grama Daqui De cima Pra baixo E agora Venho Com o verde Pistache Canto Do pincel Vou Completar Aqui Essa Pétala Começa Essa Cépula Verde Grama Começa Aqui Espuma Vem de Pistache Agora Vem Fazendo Aqui Faço Uma Ponta Bem Aqui Eu faço Outra Mais Uma Aqui Vem Outra Bem Aqui Do Ladinho Agora Pego Aqui Um Pouco Do Branco Verde Pistache E Branco Vou Fazer Uma Misturinha Aqui No Pires Peguei Um Pouco De Doente Para Amolecer A Tinta E Vem Aqui Fazendo Esse Acabamento Mais Aqui Um Um Pouco Pouco Só De Verde Grama Aqui Bem Pouco Branco Pega 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 Pouco Pouco Verde Pistache Para Não Ficar Tão Embraqueçado Aqui Faz Aqui Um Desrescadinho Por Aqui Aí Eu Vou Vou Dar Um Toque De Verde Pinheiro Aqui Tem que ter paciência Gente Para Pintura O Negócio É Ter Paciência Caso Caso Não Tiver Paciência Não Tem Jeito Eu Pinto Devagar Sou Muito Lenta Por Isso Que Eu Gravei Logo Essa aula Nessa Folha Porque Eu Sei Que Eu Demoro Olha Veja Eu Coloquei O Verde Pinheiro Aqui E Aqui Ficou Como Se Tivesse Saído Uma Pétala Daqui Aí Você Vai Pegar Verde E Vem Para Acá Verde Pistache Quase Que Não Sai O Nome Pego Só Um Pouquinho De Branco Tira Aqui O Excesso E Vem Aqui Pego Um Pouquinho Também De Verde Pinheiro Aqui Por Baixo E Olha Como É Que Ficou Olha Gente Pego Rosa Bebê E Vem Aqui Ó E Agora Aqui Desse Outro Lado Você Vai Fazer Um Riscadinho Aqui Ó Com Rosa Bebê Púrpura Púrpura Entra Aqui Com Púrpura Eu faço Muita repetição De Palavra Né Gente Eu falo Púrpura Aqui Púrpura Ai Ai Você deve Tá rindo De De Mim Ó Gente Só Dando Um Toque Zinho Aqui Aí Aqui Também Olha Onde Eu coloquei O O O Bebê Né O É Como se fosse Umas Camadas De 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 Pétala Aqui É um botão Que já Tem umas Pétalas Se Abrindo Só colocando Aqui Um pouco De Vermelho Vivo Aí Aqui Bem Bem Aqui Nesse Cantinho Você Vai Fazer Tipo Assim Já Um Miolinho Querendo Se Abrir Aqui Ó Aí Vem Com Um pouco Do azul Não Gente Do rosa Bebê E Aqui Você Vai Dar Um Toque De Vermelho Vivo É E Agora Tá Bom Essa Daí Então Gente Vamos Aqui Nessa Outra Partezinha Que é Verde Verde Pistache Aqui É Verde Grama Tá Gente Verde Grama Verde Pinheiro Pincel E agora Venho Com Branco Verde Pinheiro Verde Atrás Pra cá Deixa eu pegar Aqui Outro Pincel Verde Pistache Diluente Verde Pistache Dou uma Diluída Aqui Com Diluente Só um Pouquinho De Verde Pinheiro De Verde Grama Bem Aqui Do Ladinho Primeiro Começo Com Verde Pistache Faço Aqui Uma Petulazinha Vem Vem Agora Com Essa Outra Tom Aqui Do Verde Verde Grama Quase Que Não Sai Gente Ó Vem Um Pouco De Verde Pinheiro Aqui Do Mesmo Jeito Eu Fiz Aqui Vamos Fazer Mais Outra Ó Bem Aqui Começa E Vem Estreitando Pra Cá Pega Aquela Misturinha Lá Vem E Roda Pra Cá A Pincelada Só Pra Preencher Espaço Pega Aqui Um Pouco De Branco Pra Misturar Aqui Deixa Ver Se Tá Mostrando Pra Vocês Peguei Mais Um Pouquinho De Branco Tira O Excesso Só Pra Dar Preenchimento Deixa Fazer Aqui Novamente Aqui Deixa Ver Se Eu Quero Colocar Mais Outros Por Aqui Nem Pareceu Muito O Caso Da Mesa Aqui Vou dar Uma Leve Iluminada Pra Aparecer Mais Tá Meio Que Não Aparecendo Pego Aqui O Verde Pinheiro Aí Eu Vou Fazer Aqui Uns Faz Uns Espinhos Vem De Grama Primeiro Aqui Mais Outro Aqui Ó Pego Pego Essa Misturinha Aqui Pra Iluminar Um Poco Verde Grama Poco De Branco Só Pra Não Deixar Esse Cabinho Assim Muito Liso Tô Gravando Aqui Gente Mas Vou Escutar Aqui Umas Pisadas Aqui Meu Esposo Andando Aqui Ao redor Tá Só Me Olhando Vamos Fazer Mais Outro Aqui Ó Primeiro Eu boto Verde Pinheiro Verde Grama Verde Pistache Depois Eu venho Com Verde Pinheiro E Uma Esquinha De De Branco E Chega Por Aí Vamos Aqui Pra O Outro Lado Onde Tem O Outro Botão Então Pessoal Aqui Ó Esse Botão Ele É O Mais Fácil De Pintar Ainda Vamos Lá Vamos Fazer O Preenchimento Com Vermelho Vivo Faz Toda A Base Esse Botão Ele Aqui É Bem Maior Do Que Aquele Ali Que Ele Lá Tá Só Se Abrindo Esse Já Tá Mais Um Pouco Aberto E Ó Faz O Contorno Gente Vocês Estão Não Sei Se Vão Ouvir Aqui No Víde Uma Latida De Cachorro Mas Não É Aqui Em Casa Não Viu Meus Cachorros Estão Tô Quietinhos Ali Eles Têm Até Medo De Latir Por Cá Quando Tô Gravando Aula Eles Ficam Só Me Aliás Ele Não Tá Me Olhando Não Ele Tá Para Ali O Bebê O Bebê É Meu Cachorro Dengoso E A Outra Que É Cachorra Grande Que Ela Fica Lá No Quintal Ela Não Late Essa Hora Porque Eu Já Falei Pronto Não É Pra Latir Quando Estiver Gravando Aula Então Fica Quietinha Só Quando Ela Vê Um Gato Correndo Aí Ela Gritando Ela Ela Late Aí Esse Late Dei Todinha De um Cachorro Dos Vizinhos Então Pega Canto Do Pincel Tinta Púrpura Aí Você Vem Aqui Ó Olha As Pincelada Eu Vou Fazendo Chegou Aqui Limpa Ali No Pano Dá Uma Leve Esfumadinha Pega De novo Púrpura De Um Lado Agora Vem Pra Cá Ó Limpa O Pincel Agora Aqui Canto Canto Do Pincel Ó Vou Trocar De Pincel Que Esse Aqui Já Tá Grande Pra Eu Fazer Isso Só Lavando Aqui Pra Tirar O Verde E Tem Muita Tinta Aqui A Pra Ó Pega Aqui Um Pincel Pequeno Da Série 421 Número Zero Aí Vamos Ó Daqui Agora Vou Fazer Outra Pétala Pra Cá Ó Agora Mais Outra Aqui Ó E Mais Outra Bem Aqui Certo Pronto Pronto Agora Vou Pegar De Novo Pincel Que Eu Tava Usando Venho Com Púrpura Aqui Dessa Vez Eu Caprichei Nesse Projeto Não Foi Gente Muita Coisa Muita Informação E Eu Adoro Isso Eu Gosto De Desafiar A Mi Mesmo E A Vocês Também Gosto De Ver Vocês Pintando Olha Só Aqui Tem Uma Pétala Tá Pode Ver Que Eu Tô Sombriando Ela Aqui Por Baixo Limpo Bem O Pincel E Venho Aqui Espumando Aqui Por Debaixo Da Cépula Uma Por Por Debaixo Dessa Outra Cépula Aqui Tem Uma Cépula Né Então Vem por Debaixo Dela Esfuma Vou 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 Criar Outra Cépula Outra Pétala Aqui Ó Vendo Aqui Fazendo Isso Aqui Ó Criando Outra Pétala Da Rosa Veja que Ela é envolvida Com várias Pétalas Eu coloquei o risco Aí pra vocês Mas Não tinha nem Precisão Porque Esse aqui A gente faz A mão Livre Mas Eu coloquei Pra vocês Aí Agora Vem Aqui Com O Rosa Bebê Ó Aqui Bem Limpo o pincel Pra não vir Muito Trazendo O Rosa Bebê Agora Aqui Opa Tô pegando É o branco Agora Tomando Aqui Pessoal Aqui Nossa Pintura Vamos Começar Aqui Onde Parou Na hora Que eu Parei O celular Descarregou E agora Coloquei Pra carregar E tô Fazendo Aqui a Continuação Então Vamos Prosseguir Verde Pistache Comecei Aqui Com Verde Pistache Ó Aqui Tem Outra Cépula Aqui Assim Tem um Dobrinha Dela Pra Cá Tá Fez A base Temos Outra Bem Aqui Já Vamos Criando A base Tá Paro Por aí Agora Vou Trazer Outro Pincel Pra Me Fazer Aqui O Efeito Agora Aqui Por debaixo Dessa Daqui Bem Aqui Tem uma Sombra Então Aqui Vem Com O Verde Grama Deixa eu Colocar Aqui A posição Melhor Pra Você Bem Aqui Aqui Verde Grama Ela Tá Por debaixo Dessa Aí Nessa Outra Aqui De Cima Você Vem Lá No Contorno Bem Lá No Contorno Faz Aqui A pontinha Dela Aqui Você Vai Fazer Também A pontinha Dessa Daqui Vai Só Observando Onde Eu Vou Colocando Aqui O Verde Grama Colocar Mais Um Pouco De Verde Grama Aqui Olha Como Já Secou Preciso Retocar Aqui Onde Secou Vindo Os buraquinhos Aqui Da trama Do tecido Então Pessoal É Aqui Já iniciei Até com o branco Coloquei o branco Aqui Bem Pouquinho E Esfumei Tem um Brilho Colo Branco Tira ali o excesso Para não vir Muita carga Aí Aí você Vem Dá um Riscadinho Aqui Para iluminar Essa pétala Essa Cépula Que está Por cima Quer dizer Pétala Pega um Pouquinho De verde Pistache Porque Fica Tudo Assim Muito Branco E Eu não Acho Legal Ficar Tudo Branco Vem Pega Aqui Um Pouco De Verde Pistache Coloca Em O branco Assim Muito Marcado Pego De novo Aqui O branco E venho Aqui Ó Deposita Aqui Três Lugares Um Dois Três Aí Espuma Só Numa Direção Não Pode Fazer Movimento Circular Ó E Já Não Ficou Muito Marcado O branco Aí Eu Venho Agora Nesse Outro Aqui Só Um Pouquinho De Branco Já Pego Também O verde Pistache Ó Por cima Do branco Olha Como Ficou Bem Bonitinha Agora Eu Vou Pegar Aqui O verde Pinheiro Deixa Fechar Esse Branco Porque Pra Secar É Aqui Muito Rápido Ó Fica Dura Tinta Então Vou Aqui Lavar Hidratar Meu Pincel Verde Pinheiro De um lado Do meu Pincel Ó Verde Pinheiro Aí Você Vai Dar Um Pouco De Profundidade Aqui Por Debaixo Dessa Outra Cépula Aí Vem Com ele Pra Cá Ó Limpa O Pincel E E Uma Leve Esfumadinha Eu Acho Que Não Vou Colocar Mais Uma Profundidade Aí Aqui Como Como eu Não Tô Com Meu Verde Pântano Aqui Eu Vou Dar Profundidade Com Azul Petróleo Eu Não Quero Me Levantar Pra Pegar Só Um Pouquinho Do Verde Pântano Mas Você Pode Estar Usando Aí O Azul Petróleo Aqui Você Vai Colocar Um Pouco De De Verde Pinheiro Vou Me Pegar Aqui O Azul Petróleo Deixa Eu Ver Se Está Aqui O Azul Verde Pântano Não Está Não Só Está O Sépia Aqui Na Mesa Vai Ser Ele Mesmo Petróleo É Uma Cor Bem Escura É Só Porque Eu Preciso De Um Pouquinho Só Se eu Usar Aqui Esse Pincel Fininho Eu Preciso Dar Uma Profundidade Aqui Olha Olha Quando Você Pintar Pode Botar O Verde Pântano Se Quiser Colocar Azul Petróleo Fica Perfeito E Outro Canto Que Eu Quero Dar Uma Profundidade É Aqui Para Dar Um Volume Para Essa Cépula Bem Pouquinho Espuma E Outro Pouquinho Que Quero É Bem Aqui Tira O Excesso Ó Pronto Eu Queria Escurecer Um Pouco Era Aí Tô Guardando Aqui Tô Guardando Deixa Ver se Eu Vou Usar Ainda O O Verde Grama Vou Usar Um Pouco Dele O Pistache E O Púrpura Para Fazer O Cabinho Então Vamos Lá Começo Com Verde Pistache Nesse Canto Aqui Verde Grama Tinta De um Lado Do meu Pincel Vou Fazer Por De Baixo O Verde Grama Púrpura Bem Aqui Marquei Eu Vou Mesclar Aqui Com O Verde Grama Agora Continuo Com Verde Pistache Nossa Quero Pegar Tinta E a Tinta Não Vem No Pincel Olha Só É Porque Eu Pego Tão Pouco Aí Quando Eu Pego Com Cuidado Para Não Pegar Muito Verde Pistache Pega Mais Uma Isquinha De Verde De Púrpura Vou Tirar Aqui A Minha Tinta Que Eu Não Vou Usar Nenhum Verde Pistache Venho Tirar Também Um Púrpura Aqui O Púrpura Também Não Vou Mais Usar Não Vou Usar Um Pouquinho De Púrpura Bem Aqui Redondo Você Vai Aplicar Um Pouquinho Aqui Deixa Aí Agora Venho Com Verde Pinheiro Aqui Púrpura Púrpura Detalhes Que Eu Quero Fazer Então Eu Venho Devagar Mesmo São Detalhes Que Eu Quero Fazer Agora Aqui Eu Venho Com Verde Pistache Branco Pessoal Esses Cachorradas Da Rua Late Aqui De Cá Estão Tudo Caladinho Tudo Quietinho São Comportados Eles Têm Medo Não Pessoal Que Eu Vou Dizer Não Late Cachorro Não Late Já Sabe Que Estou Gravando Só Vou Carmar Um Pouquinho Aqui Do Verde Pustache Por Cima Ai Ai Ó Gente Agora Aqui Verde Pistache Uma Isquinha De Branco Deixa Amolecer Esse Branco Que Esse Branco Tá Terrível Eu Eu chamo Pedra Tá Igual Uma Pedra Que É Muito Rápido Que Ele Seca Ó Agora Tá Bom Agora Sim Só Quero Dar Um Ponto De Brilho Aqui Ó Bem Pequeno E E E o Outro Eu quero Bem Aqui Ó Esfumado Quando eu tiver Fazendo esse detalhe Eu vejo Que tá Longe Eu pego Mostro Pra vocês Bem de Perto Mesmo Eu Aproximo A câmera Na hora Da edição Só um toque De branco Aqui Ó Bem No contorno Pega o primeiro Aqui O verde Pistache E faça Esse toque Zinho Aqui Com o verde Pistache Aí depois Em seguida Já venho Com o branco Aqui Eu vou pegar Um pouco Do verde Pistache E pego Um pouquinho De branco Também Ó Aqui Também Tem uma Ponta Que a gente Tem que Fazer Vem de Pistache E depois Eu venho Com um pouco De branco Aqui Você vem Com o verde Pistache Vem aqui Pra cima Da uva Depois Você vem Com o branco Fazendo Só a pontinha Sempre Eu pego O primeiro Verde Pistache Aí Eu não gosto De ver Esse cachorro Latino Fico Nervosa Cachorro Da rua Latino Me atrapalha Ó Vem aqui Com um pouco De verde Pistache Aí depois Vem com um pouco De branco Olha aí Um pouquinho De verde Pinheiro Aqui Uhum Cachorrada Ó Gente Aqui O verde Pinheiro Em seguida Já vou trazer Um pouco Do verde Pistache Ó Verde Pinheiro Bem aqui É como se aqui Tivesse Um espinho Aqueles espinhos Que tem na Rosa Você vai dar Uma leve Iluminada Aqui Ó Com verde Pistache Com verde Pinheiro Continua Aqui Lembra Quando eu falei Para vocês A sombra Porque é Que ela Fica Aqui E aqui Ela não Não Emenda Você perceber Ela Esse cabinho Aqui Ele está Torto Ele está Elevado Para cima Então ele não Está Aqui Essa parte Do 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 botão Está encostado Na mesa Mas ele está Elevado Então a sombra Dele fica Dessa maneira E aqui Ele está Encostado Na mesa Aqui Ele já está Encostado Então aqui A sombra Fica bem Marcada Ó Aqui Vou pegar Aqui um pouco De De Cisachumbo Deixa eu ver Se está faltando Mais alguma coisa Nessa rosa Não Não está faltando Só para a gente Finalizar Essa aula Vou pegar Aqui o cinza Chumbo Porque depois Que seca Fica assim Meio apagado Está meio Apagadinho Você pega O cinza Chumbo E Vai escurecer Um pouco Aqui por Debaixo Dela Que é a sombra Do botão Só tem aqui Cuidado Para não trazer Para cá Porque essa Parte aqui Da rosa Pode ver Que ela está Levada Para cá Então ela Não está Encostada Aqui O que está Encostado Dela É esse Pedacinho Aqui Aqui ó Aí você Vem Coloca Uma sombra Quando a gente Vai pintar Tem que Prestar Atenção No 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 que Você está Fazendo Ó Aqui Veja que Ficou O desenho Da rosa Para cá Aí aqui Ficou Esse cabinho Encostado Mas Aqui Já ficou Solto Igual Aqui ó Tortinho Então é Uma sombra Que não Fica Marcada Aproveitando Já vou Também Reforçar Aqui Essa sombra Aproveitando Também Que eu Estou Com a Tinta Aqui Reforçar Aqui A sombra Da uva Deixa eu ver Se está Aparecendo Aí Aqui Olha como Ficou Aparecendo Aí você Diz assim Mas Mas Ficou Assim Parece Tudo Uva Parece Sombra Uva E agora Cristina O que Que você Faz Para Separar Deixa eu Ver Se minha Tinta Está Por Aqui Ainda Gente Se o meu Lilás Já não Guardei Para Ali Vou Pegar Ele Lá Porque Não Estou Mais Com Lilás Aqui Na Mesa Já Peguei Aqui O Lilás Aqui É o Flor De Malva Tá O Lilás É É Para Quando Tem Aquela Área Mais Iluminada Que É O Lado Daqui Deixa Só Que Eu Botar A Posição Da Pegar Esse Pincel Aqui Número Zero Esse O Lilás É Para Cima Como Aqui É Uma Área De Sombra Aqui Eu Vou Querer Colocar Um Contraluz O Que É Contraluz É Você Mostrar Que Essa Uva Tá Por Cima Da Sombra Você Vai Colocar Aqui O Contorno Bem Sem Espumar Só Para Marcar Essa 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 Cor Que Não Ficou Boa Gente Espera Vou Voltar De Novo Pegar Aqui Tinta Vou Pegar O Lilás Não Tem Gente Não Vou Nem Editar Essa Parte Viu Pessoal Não Vou Evitar Vocês Verem Que Como É Que Já Tinha Guardado As Tintas Da Uva Eu Vou Cortar Não Essa Parte Não Não É O Flor De Mar Vou Usar O Lilás Mudando Mudança De Plano Ó Vem Aqui Vamos Ver Agora É Só Para Definir Essa Uva Do Fundo Agora Viu Perfeito Ó Ó Aqui 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 A gente Não Vai Marcar Uma Sombra Mas A gente Vai Fazer O Contorno Dessa Uva Ó Vem Aqui Só Tinta De Um Lado E Faz Isso Aqui Aqui Ó Só Para Separar Ela Da Outra Uva Ó Aqui Pissãozinho Zero Olha Aqui Tá Tudo Bagunçado Não Dá Para Saber Sabe Que Tem Uma Uva Aqui Mas Não Tá Separado Do Fundo Aí Você Vem Com Lilás Ó Separa Aqui São Esses Acabamentos Que Às Vezes Não Dá Tempo De Mostrar No Vídeo E Eu Faço Mas É Bom De Tá Mostrando Né Porque Esse Acabamento Gente Acabamento É Tudo De Uma Uva Para Outra A 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 Para Ó Aqui É Tudo Bagunçado A Uva Não Tá Definida Então Você Vem Com Lilás Para Definir Assim Eu Tá Fazendo Nas Outras Já Tá Terminando Essa A Aula Já Vou Entregar Para Vocês Esse Conteúdo Só Queria Mostrar Esses Detalhes Que Eu Faço Sempre Acabamento Deixa Deixa Eu Ver Aqui O Que Não Vou Querer Fazer Vou Fazer Aqui Nas Outras Fora Do Vídeo Já Deu Para Vocês Entenderem Que A A A A A A Zinho Tinta De Um Lado E Vem Fazendo Bem De Leve E Depois Eu Venho Aqui Com Berinjela Fazendo Acabamento Por Aqui Dando Mais Profundidade Isso Aqui É Sempre A Isso Deixa Ver O Que Mais Que Eu Quero Mostrar Para Vocês Para A Gente Finalizar Essa A A A A Foi Boa Gente Essa A A A A Foi Boa Durou Muitos Se Você Ficou Comigo Até Aqui No Final Dessa A A Eu Vou Explicar Para Vocês Uma Coisa O Fundo Só O Azul Bebê Não Precisa De Mais Nada Aqui Só O Azul Bebê Aqui No Fundo O Que Eu Quero Dizer Para Vocês Um Projeto Desse Bem Elaborado Bem Trabalhado Para Mim Demora Para Gravar Eu Demoro Muitos Dias Porque Além De Eu Trabalhar Com Meus Projetos Eu Tenho Que Gravar Outras Aulas Eu Tenho Que Fazer Risco De Outras Aulas E Aí Eu Fico Tirando Um Pouco De Tempo E Fazendo Aos Pouco Por Isso Que Demorou Mas O Conteúdo Aqui Está Pronto Para Vocês Eu Fui Feito Com Muito Carinho O Que Eu Tenho Para Dizer Para Vocês É Que Pintem Ele Faça Bom Aproveito Dessa Aula Se Você Gostou Só Te Peço Que Não Esqueça De Deixar O Seu Like Deixe Nos Comentários De Onde Você É Até Onde Está Chegando Esse Projeto E Se Você Gostou Até Se Você Não Gostou Coloca Lá Nos Comentários Não Não Gostei Muito Grande Muito Trabalhoso É Muito Grande É Assim Bota Fala Alguma Coisa No Comentário Mas Importante É Ver Vocês Interagindo Isso Para Mim É Gratificante Olhar Aqui Nos Comentários E Ver Vocês Conversando Vou Mostrar Aqui Para Vocês Um Exemplo Vamos Ficar Se Você Ficou Comigo Até Aqui Vou Te Dar Um Exemplo Dá Uma Olhada Aqui No Meu Canal Do Youtube Coloquei Essas Uvas Teve 274 Visualizações Até Hoje Está Quantas Curtidas Teve 2 Comentários 8 Mais 274 Pessoas Viu Esse Vídeo Assistiu Tem Gente Que Assistiu Até O Final Mas Não Tem Coragem De Dar Um Like Esse Outro Aqui Da Rosa Está Com 223 Visualização 49 Não Tem Nem a Metade De Like Comentário Só 6 Pessoas Comentou Esse Daqui Está Em Modo Público Que É A A A A A A A Que Não Coloquei Ainda Em Público Já Coloquei Aqui Daqui A Pouco Vou Liberar Ela Aí Quando Eu Liberar Ela Vai Ser Junto Com O Acabamento Aí Vocês Vão Poder Assistir Ela Mas Olha Aqui Aqui A Aula Da Rosa Bocado De Visualização Será Que Esse Pula Aqui Esse Comentário Mas Olha Assistiram O Vídeo Mas Não Agradecer Só Abaixar Aqui O Volume Então É Assim As Pessoa Assiste Mas Não Custa Fazer Isso Aqui Até Eu Vou Curtir Aqui Eu Vou Curtir Aqui Porque Para Mostrar Mas Eu Não Sou Que Está Curtindo Meus Vídeo Não Mas Olha Curtir Não Custa Nada Comentar Na Hora De Fazer O Comentário Não Custa Nada Fazer Isso Aqui Apertou Aqui No Comentário É bom Que vocês Aprendem Como Comenta Não Quer Escrever Nada Aqui Coloca Um Coração Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Coração Tá Tá Gostando E Manda Então É Assim Gente Para Fazer O Comentário Não Precisa Vocês Falarem Uma Coisa Basta Você Vim Aqui No Comentário Como Já Mostrei Manda Coração Que Isso O Youtube Vai Entender Que Você Gostou Do Conteúdo E Eles Vão Passar Para Outras Pessoas Verem Também Esse Conteúdo Então É Assim Que Funciona Então Agora Eu Vou Tirar Daqui E Vou Me Despedir De Vocês Projeto Concluído Espero Que Venha Agradar Ao Seu Gosto E Até A Próxima Pessoal Se Deus Quiser Tchau Tchau